. Mas, rapaz, é o motivo que esse menino vem ali, rapaz, parecendo um maloqueiro, homem. Ó, pai, o que eu achei, ó. Ô, você achou aonde? Achei ali, o cabia passando, derrubou, eu peguei na hora, dois contos, ó. E por que você não entregou, rapaz, o menino? É. Era para ter entregado, né? Era para ter entregado, não tem esse dinheiro para cá, rapaz? É mesmo. A pessoa quando acha assim dos outros, a pessoa entrega. É, não, não. Viu? Pois, pai, ele vai passar ali agora, ó. Deixa eu entregar ali. Fira a mão daí, rapaz. Ele vai passar ali. Fala a boca, deixa o menino passar. O dono, vai passar ali. Deixa o dinheiro aqui, rapaz. Eu vou dar uma voltinha na moto, viu? Tira a perna de cima, rapaz. Não, porque eu quero... Não é jegue não, para você estar montando assim, hein? Ô. Eu vou para o trabalho, já é a hora já. Ih, está sofrida a moto. Mas eu vou lá, ligeiro aqui. Mas rapaz, não tem jeito para você mesmo não, viu? Aí pai, o genro Luciano vem aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Meu sogro. Meu cunhado. E você está fazendo o que por aqui nessas horas, rapaz? Está bem caçando meio de roubo. Eu estou dando umas voltas aí. Para o lugar aí. E você, está fazendo o que? Eu estou me ajeitando para ir para o trabalho, agora mesmo. Pior que eu estou sem assunto para falar alguma coisa com o meu sogro. Fala qualquer coisa aqui mesmo. Quem é mais velho de vocês dois mesmo, hein? É o filho ou o senhor? Como é que é a história, rapaz? Tu está me matando de vergonha. Seu caminho é sem vergonha. Pio Naro. Não tem gasolina não. Isso lá pega, homem. Leva mesmo. É o que, homem? Vou pegar a moto.